O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo, por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda, por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar. Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. 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 Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso, eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias, eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias, eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu adoro andar nesse carrão. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL